viu boa caracas caracas uma lendária rita fala galera seja bem vindo a mais um vídeo do canal no vídeo de hoje vou tá mostrando tudo que eu ganhei no passe beleza tropinha um inscrito me fortaleceu com o passezão insano do battle guys beleza acompanhe o vídeo aí espero que gostem já deixa o like são insano para fortalecer para mais conteúdos bravos como esse é isso daí você vai ver o vídeo ver se vale a pena comprar o passe do battle guys sim ou não comenta aí né olha o vídeo esse foi vantajoso beleza esse passe foi patrocinado pela salenda aqui né mandou um pixel de cria para nós e é isso galerinha para que bora e agora para o vídeo bom já botei aqui a gemazinha né eu fiz aquela recarga zinha aqui no meu leixo não sei comprar gema basta ver que na lojinha né acho aqui é como é dessa promoção aqui ó que já vem 1.600 gemas que é o suficiente para você com o pau passar o passe né troca o passe aqui é baixa somado aqui ó mil e duzentas gemas aqui ó vem logo aqui no mil e duzentas gemas logo de mil e duzentas gemas boa desbloqueou tudo troca um tanto de coisa né eu já tinha zerado aqui a parte de baixo né já dá um upzinho né para que bora vou começar por aqui é a primeira caixa box eita bora ver vou abrir aí vou abrir vou abrir vamos lá vamos lá vamos lá boa mas que boa ovo não tinha mais duas mil né para a opabilidade mais 10 ou mano só mais uma mano preciso muito eu uso muito isso daqui aqui hein também uso só mais 8 o agg tava precisando demais boa só aí já valeu a pena tropa ó tá mostrando aqui ó e aqui né é os atributos ó antes era cinco por cento bora upar aqui ó e agora subiu o aumento de dano no tiro na cabeça aumentou para sete por cento aumentou demais mas daqui é muito bravo agora bora continuar aqui galera ou mais gente sem gemas né essa gema aqui eu já vou deixar para o próximo passo né ou comprar algumas caixinhas aí né mano eita agora é a box elite agora essa daqui tem seis né galerinha tem seis esse aqui vale a mais a pena se a unidade rara já vê aquilo imagina elite olha lá boa um black b né um osso preto mais cinco mil ou daqui é bacaninha uma ansioso para ver quantos e isso aqui também quanto de vida vai vai estourar mais três caraca mano eu vou ficar pelão mano só isso só aqui mano já dá para ver que vale a super vale a pena a comprar o passe né tropa para ver ou para mais uma skinzinha vai ficar todo chamadão mano e então criou tanto ano criou tanto ano e mais duas mil e aí eu vou ou mais um pouquinho para ficar veloz uso eu nunca tiro isso daí porque o boneco fica um pouco mais veloz para que é dia de cria e agora para a rara é a grande box também não tinha mas uma personagem feminina né boa completou né boa boa só tá vindo coisa boa mano e vai sem geminha já estamos com 60 gemas né vai ser sentado já temos o próximo passo hein a galinha branca e aí o botezinho e ver eles aquelas animações tipo quando vim vai ser bacana mano com certeza talvez daqui umas autorizações boa o bit bro mais dois mil gemas o agg como tá com o personagem que mais veloz boa 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 demais mano eu tô rouco tropa desculpa minha voz né talvez não tá sendo nem captada né a voz por causa que eu tô meio rouquinho né mais dois mil boa caracas caracas uma lendária eita coraco mano duplicou né que também vai servir para resgatar para ver aqui mano deixa eu ver aqui mano uma coisa lendária mano lendário aqui o atributo lendário regenera 10 de vida vou substituir no lugar desse daqui ó aqui aumenta 2 de vida cada 5 segundos essa daqui já vou o que aumenta imediatamente regenera 10 de vida após sofrer um dano mas se tivesse os dois né mano versus os dois depois eu vou dar uma colhada vou fazer combinações puramente vou fazer videozinho mostrando testando né galerinha dá mais uma skinzinha aqui né boa agora mais caixa mano é muita coisa mano dois mil boa vamos tá upando tudo né galerinha dá para dar uma o passo dá para dar uma uma elevada enorme imagina dois passos fica full no jogo mano será que eu vou tá com todas as skins galerinha também vou mostrar todas as skins que eu peguei skin bacana ai mano será que eu vou botar essa daqui dá quase no máximo uma meia mano coisa boa vou botar quase quase acho que pelo menos uma coisa vai sair no máximo os atributos mais 100 gemas fazendeiro mais duas mil gemas boa é que eu não uso tanto que ela dali é protege de danos a galera quer dizer corte duplicou parece que ficou bugado aqui né tropa ah tá tinha a impressão de que tinha ficado bugado ali mesmo ou ficou bugado mano depois eu vou olhar no vídeo né repetiu boa boa chapéuzinho também é boa também marinha do jatinho quase chegando ao final mano nós pegamos a nossa skin lendária acho que lendária ou especial boa boa tinha aquela skin ali mais 10x muito linda essa skin é nova né do lendário não tem skin especial ainda o ninjinha o ninjinha não tinha o ninjinha né boa e agora vamos resgatar nossas primeiras skin lendárias não acho que ela tem uma skin lendária já boa tem uma o chute ela é ela ela é mais tem uma especial dela no no estambul olha aí galeria acho que dá para farmar né tropa no próximo passe até o próximo passe grátis naquela oferta que vem aqui dá para farmar mais 1200 gemas né bora ver né ó tipo aqui nesse nelson aqui né tô quase finalizando também com mais 15 gemas daqui acho que não dá para farmar mano farmar 1200 para o próximo passe né vamos lá vamos aprimorar as coisas aqui né que veio para nós aprimora 1 fico level 3 agora tá 10% de dano chegar na cabeça já era hein vou aumentar a velocidade né minhas moedinhas que não vão dar mano eu com 22 moedas boa botei no máximo agora tô com 15% de velocidade quanto a vida tá cheia né tá no máximo agora vou botar esse outro aqui né galera dentro de dano crítico é muito bom isso daqui para trocar dá para upar um mano mais preciso de mais 4 ou pela play pra 17% não tenho mais né não tenho mais 90 chances de receber muito som extra uma aprimorada nesse daqui também não tenho mais aqui já tá 82 será que vai ficar 100% mano chance de conceder uma banda bandagem lá com o aprimoramento no começo da partida não consigo aprimorar não aqui é 10 mil mano agora é farmar bastante moedinha né galerinha bora ver os emotes né os emotes né tô com 5 emotes para queda né Consegui aqui ainda Desse paraquedas, né? A maioria já acho que é o ratinha, né? Veio muita coisa repetida Agora bora pros visuais, né? Tô com 49, né, tropinha? Vou puxar a calculadora aqui que eu tô Com muito sono, dá pra me calcular 49 Menos 85, né? Faltando só 36 Esquinha pra pegar Eu já tava com 40 já Eu já tava com Mais 40 não, eu já tava com mais 35 35 por essa Essas são as skins Que eu peguei, né? Eu tô aqui na minha conta Depois eu vou fazer um vídeo específico Tudo isso, né? Eu já tenho Essas aqui são que tô faltando pegar Depois eu faço um vídeo mais detalhado E aí, galerinha? Zerei o passe E na sua opinião, valeu a pena? Eu ter comprado o passe O que é que você acha? Deixa sua opinião aí, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, zé? Compartilha esse vídeo aqui Pra o seu amigo, né? Que... É... Tua habilidade No máximo, né? Algumas outras aqui Chegou bem perto, né? Eu subi alguns níveis, né? Subi dois níveis Desse daqui Esse daqui eu acho que Vai ficar desfixado Bem pertinho, né? Esse daqui tá faltando Bem poucos levels Eu acho que o... Acho que o level máximo Acho que o level 7, galerinha De todos eles aqui E é isso, galerinha Espero que tenha gostado do vídeo Assente os próximos vídeos Que vão estar aparecendo aí Fica com Deus Tamo junto, é nóis Fui! I love the chase And I set the